Olá pessoal, tudo bem com você? Pois é, então temos agora aqui esta notícia, especialmente para aqueles que investem em Auren, código Aure3, onde o próprio Banco Bradesco vem estimando mais dividendos aqui para Auren. A gente sabe que a Auren já tem uma boa perspectiva de pagamento de dividendos, uma vez que na Bolsa ela foi uma das campeãs e o próprio Banco aqui do Bradesco, junto com seu time de analista, tem visto não só um aumento potencial na cotação, ou seja, no preço das suas ações, o que implicaria aqui numa alta no médio prazo de 26%, mas também eles veem aqui a possibilidade e a questão de pagamentos mais bem ajustados, uma vez que a dívida líquida pelo EBITDA vem diminuindo, isso de 1,8 vezes para 1,5 vezes, o que permite o acionamento de alguns entraves para pagamentos de mais dividendos, especialmente os extraordinários. A gente até pode observar aqui que o próprio Banco coloca a sua tese, para atingir uma meta presumida de 2,5 vezes a dívida líquida pelo EBITDA, a Auren poderia pagar dividendos adicionais, então aqui são dividendos adicionais, de 1,6 bilhão. Lembrando que como a Auren tem 1 bilhão de ações, isso daqui daria por volta de 1,60 por ação. No caso dela fica sempre fácil de calcular, porque a quantidade de ações é 1 bilhão. Então daria R$ 1,60 por ação. Aumentando o rendimento total de dividendos de 5 para 18,5%, pessoal, o que pressupõe um pagamento de 95%, isso daqui seria o seu payout. Ou se surgir uma oportunidade de M&A, ou seja, ela comprar, que nem no caso fala-se muito sobre a compra dos ativos da EAS Brasil, poderia reduzir o pagamento fiscal de 24% para 25%, abrindo assim espaço para aplicar R$ 2 bilhões em aquisição. Então veja só que interessante. Tanto a questão de aquisitar novas empresas, novos ativos, quanto também a resolução em função da dívida líquida pelo EBITDA C2,5 vezes, possibilitaria pagamentos adicionais aqui de R$ 1,6 bilhão. Mais dividendos vindo aqui. E conforme a gente pode observar, a matéria ainda continua. Em relação aos movimentos de fusão e aquisição, o Bradesco destaca que a Aurem pode estar interessada na AES Brasil, dadas sinergias operacionais em um ativo hidroelétrico de alta qualidade. Isso daqui é importante a gente saber, tá? Por quê? Porque hoje a Aurem Energia, ela se baseia muito no seu perfil de geração de energia, conforme a gente pode ver, basicamente aqui da seguinte forma. Em 2016, ela viu o perfil de energia, sobretudo hidroelétrica, quase que correspondendo a 90%. Um pouquinho mais de eólica. Hoje o cenário, se você perceber, com a adição de novos ativos, especialmente parques solares, o que traz uma janela de geração de energia entre as 5 horas da manhã e as 5 horas da tarde, veja aqui como você tem um aumento aqui de energia, ainda assim, os recursos hidroelétricos para ela é extremamente importante, porque faz um contrapeso aqui, né? Então, uma vez que você tem a concentração de geração de energia solar num determinado período de vento, ele já é mais assim estável, e o hídrico depende muito das condições sazionais, para ela ainda é muito importante a parte hídrica. Tanto é que aqui o seu perfil para 2028, conforme a gente pode observar, grande parte aqui da geração ainda continua sendo usinas hidroelétricas aqui. Então, por isso também entra um pouco a tese da aquisição da AES Brasil por conta aqui dos seus ativos hidroelétricos de altíssima qualidade. E continua dizendo, né? Olha só que importante para nós. A alavancagem combinada da empresa no ano de 2024 seria de aproximadamente 4 ponto vezes. Então, aqui já temos uma dívida bem acentuada. Quando a gente olha aqui, por exemplo, na plataforma do Investidor 10, a gente consegue ver aqui um pouco da relação da sua dívida, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui a questão da dívida líquida pelo EBITDA. Hoje está 1,85 vezes. E sobre o EBITDA, 2,96. Normalmente ele leva em conta mais esse fator aqui, olha, 1,85. Então, o que aconteceria numa questão aí de M&A? Ele poderia aumentar um pouco a dívida, se endividar um pouco mais, para poder aproveitar esta oferta do ativo. Então, poderia ter uma consequência de 4 ponto vezes, né? Aí continua, olha, o pessoal aí do banco revisou para cima as projeções de despesas, tudo bem. Fala um pouco mais aqui sobre esse endividamento. Por outro lado, apesar da dívida, o Bradesco comenta que o próspero negócio de comercialização de eletricidade da Aurem compensa parcialmente o aumento das despesas operacionais. Então, vamos recapitular. Ela vai saltar para um indicador aqui um pouco perigoso de endividamento. Porém, do ponto de vista do Bradesco, tudo isso faz sentido porque há prosperidade no negócio aqui, né? São ativos excelentes, além da própria geração de caixa e de receita da empresa, que ela já faz. Outra coisa também que, se você investe, é importante saber, olha, no entanto, poderá existir riscos ascendentes se a Aurem cumprir a sua orientação de negociar 2,5 vezes a sua capacidade por ano. Por que poderia acontecer isso? Por questão aqui, olha, das negociações das taxas de recebimento de energia. Está vendo? Por quê? Aqui até fala, olha, o EBIT da negociação poderia aumentar de 200 para 280 milhões ano. Assim, ao adicionar valor justo de 0,8 por ação. Ou seja, ela teria que se comprometer com uma dívida muito maior e poderia diminuir a questão do pagamento, que seria 1,6 por ação, para 0,8. Então, aqui há uma perspectiva, caso não dê certo, esses planos aqui, de diminuir um pouco a questão dos dividendos. E, para finalizar, olha só que interessante que eles dizem, olha, os analistas comentam que um ponto de atenção em relação aos ativos eólicos e solares da Aurem é a redução da produção não reembolsável, que deverá ser um problema persistente no futuro. Pois é. O que acontece? Se você manda muita energia para a rede, pessoal, isso é típico, tá? Você já deve ter até acompanhado em alguns noticiários. Se há uma sobrecarga no sistema, você tem um desarme. E essa produção excessiva, ou o excesso aqui dessas produções, elas não são reembolsáveis. Então, é prejuízo. Está lá funcionando, a máquina está girando. É que nem se você deixasse o motor do seu carro ligado e a gasolina está sendo desperdiçada. Então, é um ponto aqui de atenção. Por isso que, hoje, a Aurem trabalha muito bem nesta mescla do seu portfólio. Esse é um ponto interessante que você tem que observar. Outra coisa também que eu gosto, eu sempre vejo muito o lado positivo na Aurem, um pouco sobre a sua perspectiva de futuro, é por conta, por exemplo, desses investimentos. A gente sabe que, no curto espaço de tempo, investimento em energia limpa, ela traz um endividamento que eles chamam de elásticos. As perspectivas aqui são elásticas. Depois, ele passa aqui por um momento de acomodação, e depois, para investir nesse tipo de energia, é mais barato. O perfil da dívida se diminui. É por isso que o custo de energia passa a ter uma margem melhor a longo prazo. Então, sempre que você avalia uma ação, como, por exemplo, a Aurem, a questão aqui da energia é sempre visando o longo prazo. Uma outra coisa também importante que eu gosto da Aurem, é a questão aqui que ela atua no mercado livre de energia. Até alguns pontos desta própria apresentação vêm falando disso. O próprio mercado livre de energia traz boas margens e boas perspectivas, uma vez que o mercado livre de energia você pode vender até no varejo. Isso mais para frente. Por exemplo, quando fala aqui mercado livre de energia, hoje ele está disponível só para os clientes de alta e média tensão. Aqueles que têm acima de 10 megawatts até os 500 kilowatts. Então, é entre média e alta tensão. No futuro, a perspectiva que eles estão vendo aqui é a abertura de baixa tensão. Ou seja, eles vão poder produzir as energias tanto fotovoltaicas lá no Nordeste e também energia eólica lá no Nordeste. E vender para o cliente final aqui, na nossa casa aqui, por exemplo, São Paulo, Santa Catarina, eles vão poder vender para a gente aqui, olha, a energia gerada lá. Porque o sistema é integrado. Por quê? Porque hoje nós não podemos comprar no mercado livre porque nós somos baixa tensão. A gente está aqui, olha, é baixa tensão. Eles só podem vender para indústrias, né? Então, para as indústrias eles podem vender. Agora, para a gente aqui de casa, não. Mas eles estão com as perspectivas, né? Que é a partir de 2024, 2028. Isso já entra em vigor para clientes de baixa tensão. Então, imagine o quanto de cliente que isso daqui vai abrir. Se você observar, olha, está vendo que hoje média e alta tensão são só 38 mil unidades que já migraram? Eles veem aqui uma oportunidade, olha, de pelo menos, ó, 84 milhões de unidades podem migrar se for aberto, né, o de baixa tensão residual, 7 milhões o de industrial e comércio pequena e mais 100 mil se for esses consumidores médios. Então, isso daqui já dá quase 100 milhões só de novas ligações potenciais, vislumbrando aqui esse média e baixa tensão. Por isso que a Aure está com essas excelentes perspectivas. Interessante também, olha, fazendo aqui um panorama do seu valuation, os analistas eles ainda continuam, né, observando esta ação a pelo menos 15 reais. Ela é uma ação bem assistida, são 15 analistas com recomendação de compra. Ela está abaixo aqui, olha, da média móvel dos 200 e também dos 50 períodos. Está cotado aqui, né, já marginando os 12 reais. Já chegou a tocar aqui os 15, 16. Sempre aqui esses solavancos são os anúncios de altos dividendos. Então, se você pretende fazer um dividend ou um cost aí, aproveitando essas quedas, né, você pode perceber que do ponto de vista gráfico ela está abaixo das médias móveis, né. Quando a gente olha aqui, aqui eu quero trazer um ponto de atenção para você, tá, e eu quero que você coloque aí para mim no chat o que você pensa sobre. Eu estava avaliando algumas plataformas, eles estão trazendo valores divergentes de, por exemplo, preço-lucro, que é importante para a gente observar. Por exemplo, na Microsoft, que já está até atualizado aqui para 2023, está falando que a Aure está com um PL negativo de menos 40, ok? Menos 40. No Investidor 10 também fala que o PL dela está menos 40, tá vendo? Quando eu entro, por exemplo, no Invest Site, perdão, aqui, deixa eu abrir uma nova guia. Vamos pegar aqui, Invest Site, perdão, Status Invest, né, Invest Site é o de aluguel. Então, aqui, e eu coloco a Aure 3, dá só uma olhada, quanto que está o PL dela aqui, ó. Eu desço, venho para cá, olha. O PL dela está 5.94, está divergente, não está aqui igual, está no outro. Aí, para comparar, eu pego o do Fundamentos, né, que o do Fundamentos pega bem lá a B3, né, aqui eu tenho a lista, né. Então, por exemplo, se eu alinho aqui, olha, e pego só a Aure, dá só uma olhada. Eu quero que vocês tomem cuidado para não tomar decisões equivocadas se baseando em números equivocados, ó. Eu vou pegar aqui, ó, Aure, ó. Se eu pegar aqui, vamos pegar aqui, ó. Preço 12.02, está atualizado, e, ó, na hora que eu clico aqui, olha, se você observar, o PL dela está menos 37, parecido com o da Microsoft e também do Investidor 10. Agora, o do Status Invest, eu percebi que está um pouco diferente. O que vocês têm observado? Vocês têm utilizado qual plataforma para acompanhar os dados? Porque isso daqui é fundamental para a nossa análise. Tanto é que no nosso painel aqui, inteligente, eu migrei todo o banco de dados atualizado para pegar Fundamentos, Investidor 10 e também B3. Por isso que eu estou fazendo um cruzamento de dados, olha, desse painel inteligente, vou até mostrar aqui para vocês. E vamos observar agora como é que ficou Aure, né, ó. Se eu pegar aqui, eu quero saber se ela está cara ou barata de acordo com os parâmetros, né, de valuation de Benjamin Graham e também de Dior Greenblatt. Então, vou colocar aqui no ticker, ó, vou colocar aqui a Aure 3. Lembrando que esse painel tem ajudado muitos aí da nossa comunidade a escolher boas ações, período bom e barato. E o acesso é vitalício. Vou deixar o link aí na descrição e também nos comentários. Olha lá, ó. A planilha também, né, o nosso painel inteligente, está buscando as informações de Investidor 10, Fundamentos e também B3. Olha lá, o PL também menos 37, a cotação atualizada, né, 12,02, dividendos 28%, preço sobre valor patrimonial 0,97 e o ROE é negativo. Ou seja, o PL está ruim e o ROE também. Faz com que hoje, tanto para Benjamin Graham, ele não consegue nem calcular. Por quê? Porque empresa no negativo e PL no negativo dá erro na função. E para Greenblatt está cara, por quê? Porque não está dando retorno dos investimentos, tá? Então, ela não está dando lucro aqui do ponto de vista de ROE. Pelo menos, não no ROE. Ela dá nos dividendos, mas não no ROE. Então, uma coisa aqui que eu quero que vocês observem e comentem aí. Eu estou utilizando essas três fontes. Estou cruzando essas fontes e acho que é muito mais confiável. O que eu não quero é que vocês caiam no erro de avaliar, pegando, por exemplo, de uma fonte e de outra e tomando uma decisão equivocada. Tanto é que muitos aí na comunidade têm falado assim, ô Bruno, a Aure, ela está realmente barata ou cara? Porque uns estão falando para comprar, outros estão falando que é para vender. Uns estão falando que está caro, outros estão falando que está barato. O que é? Minha resposta é observe os dados de fontes confiáveis. Aí você pode tomar boas decisões, tá certo? E se vocês quiserem esta planilha, como dito, eu vou deixar aí para vocês. Ela é bem simples de utilizar. Basta você selecionar aqui filtros de encontrar ações baratas, tanto em Greenblatt quanto também em Benjamin Graham. E hoje tem pelo menos aqui, olha, 66 ações. Ontem tinha 67. Agora diminuiu um pouco esse novo pregão. 66 ações em boas condições, boas e baratas aqui para comprar, ok? Deixar aí o link na descrição e também nos comentários. Legal, pessoal. Então esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like e também se inscrever aí no nosso canal. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.